Música 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 A Pidala de Vila Mova Recebemos aplausos da galera No quarter vermelho No quarter vermelho No quarter vermelho No quarter vermelho irmão! 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 você é esse pessoal? um luta aí luta aí luta aí luta aí Já está ganhando, machinha! Mas para eles, pô! Atenção! Passa aí, passa aí! Passa aí, passa aí! Passa aí, passa aí! Passa aí, passa aí, pô! Passa aí, passa aí, pô! O trabalho está aqui! Pera, pô! Pera, pô! Vamos pegar o corpo, já! Pera aí, ó! Tranquilo! Fala! Bora! Ele já está dançando! Bora! Ele já está dançando na parte! Bones, Bones... Bones, Bones! Bones, Bones... Bones para frente! Bones, Bones! Bones, Bones! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA